E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV-8B Seahauer, fazendo atualizações dos armamentos dele para a data de hoje. Baseado nos vídeos anteriores que eu tava colocando as bombas burras, agora vai entrar na fase das bombas inteligente. Vamos trabalhar hoje com a primeira bomba que é a GBU-38. GBU-38, o meu layout aqui, eu vou levar 4 delas, só mostrar um negócio aqui. Opa, você não, isso é pra daqui a pouco. A GBU-38 atualmente nessa data aqui, é 10 de 8, aqui no DCS World, ela é lançada de duas maneiras. Da maneira, no modo 1, que ele é chamado de modo pré-paranejado, quando lá no mapa, no mapa F10, quando você carrega a missão, você marca os alvos. Essa é a maneira mais realista que até agora eles conseguiu configurar aqui por Seahauer. A outra maneira é aquele famoso alvo de oportunidade, quando os seus sensores apontado para o solo descobrem o alvo e você pode travar o armamento dele. Só que esse vídeo é o segundo vídeo que eu vou postar. Esse aqui vai ser o primeiro no modo pré-pranejamento. Eu não gosto dele, mas é o que o pessoal do DCS conseguiu planejar para nós até agora. Não gosto dele por causa desse aqui. Essa aeronave nos custou R$70. Sabe quanto vai custar? Ah, quanto é R$70 hoje? Mais de R$400,00. Mas a cotação do dólar hoje está R$5,00. Mais de R$400,00 hoje você comprar um módulo desse. O famoso Fly Simulation, na versão mais porreta dele está R$430,00 lá no Steam. Já estou quase comprando ele, mas vou comprar só ano que vem, quando eu tiver menos bug. Essa é a desprezo que o pessoal faz com nós. Você paga uma fortuna dessa e gasta um ano luz para desenvolver um simulador desse. Mas é o que tem para agora. Eu já tinha, no meu canal tem mais vídeos sobre isso. Tanto é que tem outra forma, que quando você está voando, tem jeito de você marcar os alvos no mapa também. Eu não gosto, porque é muito canseira. Já não é realista o que eu estou fazendo aqui, muito menos o outro. Por isso vamos usar esse aqui. E outro, esse aqui é uma atualização dos armamentos do Searer. Se você acompanhar aí para trás, você vai ver um monte de vídeos. Aqui eu coloquei quatro alvos. Eu já tinha feito um pré-teste com esse tipo de alvo. Ele ficou até satisfatório, porque bem aqui, eu coloquei esses quatro alvos aqui e acertou ele. Só que demora demais para ele ser destruído. Ou seja, a bomba não tem potência suficiente. E aqui, bem aqui, deixa eu ver aqui nessa visão. Aqui tem essas casinhas. Deixa eu colocar nessa visão aqui. Um, dois, três, quatro. Eu achei que ia destruir por causa do tamanho. Sabe o que aconteceu? A bomba atravessou o alvo e ficou aquela fumacinha verde que todo mundo conhece quando o alvo... É como se o alvo não existisse e nem a bomba caísse aqui, né? Como esse aqui é só uma demonstração e esse aqui dos contêiner eu já tinha feito um pré-teste e ficou até aceitável. Eu vou voltar aqui. Você acredita que eu perdi dois vídeos testando isso e não ficou do jeito que eu queria? Mas agora vai. Vai que o objetivo é jogar as bombas aqui. Como é uma bomba de GPS, é normal não ter um acerto de 100%. Tanto é que é essa própria missão aqui que eu vou usar para as bombas de bomba laser depois. Mas agora é de GPS. GBU-38 no modo pré-planejamento. Deixa eu carregar a missão aqui. E já estou falando demais. Espera aí. Só carrega ela aqui. Beleza? Beleza? Ah é, vou começar na rampa aqui que eu quero ver se tem alguns probleminhas da bomba. E aqui o soldadinho. Aqui os quatro contêineres. É bem provável que ele não vai acertar 100%. É normal. É uma bomba de GPS, né? Então funciona o seguinte. Eu vou dar a partida aqui. E vou editar o vídeo para acelerar. Para você não demorar mais que já está demorando. Eu vou marcar os ovos lá no mapa F10. Vou decolar, vou subir, vou cortar esse pedacinho também. E quando estiver próximo do alvo, eu volto de novo. Então essa parte aqui da rampa, eu vou acelerar o vídeo. E depois eu volto para marcar os ovos para vocês verem. Capite? Beleza, beleza. Já dei partida aqui. A aeronave está pronta. Só pedir autorização para taxiar. Antes de taxiar, deixa eu carregar os ovos aqui no sistema. Mapa F10. F10. Beleza. Só desligar os negócios aqui. Cara, vamos marcar os ovos aqui. Como se fosse o planejamento normal, né? Vamos marcar esses quatro ovos aqui. Nesse sistema de pré-planejamento, além desses quatro, você tem que colocar um ponto de referência para essa gambiarra aqui que o pessoal resolveu arrumar para nós, né? Então vamos fazer o seguinte. Está vendo o mouse aqui? Essas duas ferramentas aqui na barra de serviço em cima. Qualquer coisa, olha no canal meu aí que tem mais vídeos sobre isso aqui. Vamos colocar bem aqui. Vamos colocar o T00. T00. Aí você vem aqui para os ovos. Beleza. Vamos colocar esse aqui como T01. Opa, não gostei. Espera aí. T01. Vai ser o 2. Não, o 2 lá aqui. T02. Ficar. Gostei. Vou colocar bem em cima para ver se ele acerta. Agora sim. T03. E esse aqui vai ser o T04. 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 Copiou? Depois disso aqui tudo, você volta lá para dentro da aeronave. Opa. Beleza. F1. Agora, agora, vamos carregar aqui no sistema. Isso aqui, como eu falei, você pode fazer quando está voando. O foco é menos realista que isso aqui. Então, fica mais complicado. E lá, você tem que fazer mais coisas. Aqui é mais simples. Deixa eu mostrar aqui. Você vem na página aqui de menu. C-A-S. Aqui não tem nem alvo carregado. Você vem aqui em... R-Cal. Pode-se dizer assim, né? Observe que não tem nenhum alvo aqui carregado no sistema, né? Só que tem um comando... Espera aí. Tem um comando específico para fazer essa porcaria aqui. Que eles inventaram. Eu vou marcar aqui no... Aqui, ó. Está vendo esse comando aqui? Ele está na categoria GLOWD. É o CHECKMAP. CHECKMAP. Eu coloquei no comando 0, mas você vai ter que configurar para o seu... Qualquer comando do seu teclado aí. É ele que quando você apertar esse comando, o sistema da aeronave vai carregar os alvos. Como eu falei, de realista não tem nada. Só que o outro processo é pior ainda. Você está voando, você tem que colocar. Depois você tem que selecionar alvo por alvo. É uma porcaria. Enquanto eles não criam vergonha e resolvem isso aqui. E justificam os 70 dólares que eu paguei por isso aqui. Vamos dar um zoom aqui para vocês verem. Num paste de mágico, o sistema carrega aqui. Você quer ver? Espera aí. Olha lá. Quatro alvos. Dois, três, quatro. Você pode colocar mais. Eu quero fazer teste com quatro aqui. Copiou ou faria? É só carregar meu plano de voo aqui. Beleza. O que vai acontecer é o seguinte. Para ligar o armamento, eu voltei de decolar e quando estiver direcionado para o alvo, aí eu volto. Eu vou editar essa parte também. Espera aí, só destravar. Vai, destrava. Beleza. Eu vou decolar e quando estiver lá em cima, eu ligo o armamento e termino de configurar para vocês. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Acompanhe aí. Opa. Ford, 1, 1. Requestra o taxi para o runway. A torre aqui para o Se-Hell demora a responder. Até lá na pista os caras nem falam, filho. Por isso que eu vou ter de cortar essa parte do vídeo. Aê. Parece que não trabalha, filho. Para lá. Eu vou editar essa parte, pessoal. Assim que eu estiver lá em cima, eu volto. Aí eu ligo o armamento e termino de configurar para vocês verem. Aguardem aí. Já já eu volto. Tchau. 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 E aí, galera. já estamos aqui em cima, vamos terminar de configurar o armamento, beleza, vamos aqui em menu, Storm, GBU38, aqui ela já fala que está alinhada, vamos para o lado de cá, Master Armour, AG, UT, GTS, você seleciona, como nós temos 4 alvos, quando você clicar em 1, vai ficar 2 pontinhos do lado, 1, 2, 3, 4, e o sistema já está carregado, só mexer no mapa aqui, aqui, está vendo esse círculo aqui, é igual aquele lançamento do F-18, vai para lá e lança próximo do aro interno, quando chegar lá perto, eu mostro de novo, porque estamos a 70 milhas do alvo, vai demorar um pouquinho, quando estiver lá pertinho, eu chamo vocês de novo, capite? Já já volto. Beleza pessoal, já estamos próximo do alvo ali, só terminar aqui, aqui vai ficar automático, IN, como vocês veem aqui, isso aqui nada funciona, olha lá, quantidade 1, então o que acontece? Quando tiver, a maioria de vocês já sabe como lançar nesse sistema aqui, né? Isso aqui é um gráfico de lançamento, na setinha aqui, é a área mínima, geralmente eu lanço nessa posição, próximo de 50 ou 100, e como são 4 alvos, você vai ter de lançar 1, 2, 3, 4, copiou ou faria? Aqui ó, igual no F-18, tem o aro externo e o aro interno, você tem de lançar dentro dessa área aqui, ó, dá para ver com o mouse aí? Moleza, copiou? Bora lá, deixa eu ver se os, aos 4 contêiner aqui ó, leve-se bem, isso é uma bomba de GPS, ela não vai acertar na cabeça certinho não, mas o vídeo, os próximos vídeos de bomba de laser, eu vou usar esse mesmo alvo aqui para vocês verem a diferença, Vamos dar uma acelerada aqui? Arramamento ligado, piloto automático ligado, alvos selecionados, beleza, tudo ok! Bom, vai começar o show, ó lá, ó o gráfico! Vamos reduzir para 800. Beleza! Tenta lançar próximo de 100, eu esqueço isso e lanço nessa posição aqui, nem muito aqui, nem muito aqui. Lembre-se bem, a bomba não cai de cima para baixo, ela vai planando. Olha lá, já foi para outra contagem. Então lá vai. Olha lá, vai. Um, dois, três, quatro, quatro bombas descendo. Beleza! Esse aqui já pode ligar tudo. Ele liga esse aqui, que eu não vou usar mais. Ele veio dar uma arada nelas, elas planando. F6. Aí, ó. Vão planando até o alvo. E os nossos alvos são esses cabecinhos aqui. Quatro containers. Só esperar lá. É, cair lá embaixo para finalizar o vídeo. Elas caindo próximas, para mim já estão satisfeitos. Beleza, vamos voltar para lá. Quatro alvos, escuta aí. Oh, judiação. Até o soldadinho saiu correndo. É. Lembra quando eu falei para vocês? Aqui, ó. É. Essa aqui caiu pertinho. Essa aqui acertou. Essa aqui caiu do ladinho. Olha como é que o container ficou distorcido, né? Contornado. Eu ia falar contornado. E aqui é a mesma coisa, ó. Igual naqueles vídeos que vocês veem do A10, os caras atirando ou jogando bomba neles, né? É por isso que eles colocaram esses blocos aqui para nós editar eles. Aí, ó. Se isso aqui não for acertado. O próximo vídeo, o próximo vídeo, não. Os próximos vídeos, quando eu fizer, vocês vão ver eu lançando bomba de laser aqui em cima. A princípio, a bomba de GPS, deixa eu ver, que é essa aqui, a GBU38. Eu vou fazer outro vídeo agora com o sistema de TGP. Quando o sensor bate ali, você arrasta o sensor lá para cima. Valeu, pessoal? Então, não esquece de dar joinha no vídeo e não esquece de assinar o canal, senão o YouTube não dá relevância. Espero que o vídeo tenha sido útil. Lembre-se bem, isso aqui é só uma atualização. Vem mais vídeo aí. Valeu, fui! E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.